Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria terrível que faz uma retrospectiva da chacina lá em Vila Velha, em Vila Valério. Essa é a matéria, a luz vai melhorar e você vai ver o título. Essa é a matéria. A matéria do Gazeta Online também traz a foto das pessoas que foram assassinadas. Olha aí. A luz vai melhorar e você vai conseguir ver melhor o rosto das pessoas. Então a Gazeta Online já coloca essa foto aí na página deles, tá? Então eu vou colocar também. Crime aconteceu em fevereiro de 2022 e, de acordo com a polícia, foi orquestrado por quadrilha que seguia a ordem de integrante da maior facção criminosa do Brasil. Agora, por que eles foram mortos? A família que foi assassinada foi Karina Flegler, de 15 anos, a mãe dela, Clausira Flegler, de 41 anos, o irmão Leonardo Flegler e o namorado de Karine, e Vinícius Silva Pinto, de 25 anos. Todos foram assassinados. Essa é a matéria de Alonso, Júlia Alonso. A chacina de Vila Valério, a chacina em Vila Valério, em que quatro pessoas da mesma família foram mortas, foi praticada por um grupo ligado ao primeiro comando da capital, PCC. A maior facção do país concede São Paulo. O crime aconteceu no córrego Flor de Maio, em Vila Valério, no noroeste do Espírito Santo, em 24 de fevereiro de 2022. A informação foi passada pela delegada Gabriela Sache do Santos, titulada Delegacia da Polícia de Jaguaré. Isso porque a equipe dela, com apoio da PM, prendeu um dos cabeças da tropa do Rato, o grupo criminoso que atuava em Jaguaré e Vila Valério, na quinta-feira, 23. O suspeito preso é Magno de Souza Pinto, conhecido como Guigui, que respondia diretamente a um chefão do tráfico, que já está preso e dava as ordens diretamente da cadeia. Eu já li esse texto. Esse líder, que não teve o nome divulgado pela polícia, para não atrapalhar investigações. Quem é o alvo? Segundo investigações chefiadas pelo delegado Rafael Calimão, o alvo dos atiradores era Vinícius Silva Pinto, de 25 anos. O motivo é que ele estava incomodando o grupo do tráfico de Jaguaré. Vinícius estava na casa namorada e adolescente Carine Flegas, de 15 anos. Ela e a mãe Clausira Flegas, de 41, e o irmão Leandro Flegas, de 22, também acabaram mortos. Ele era o alvo. A família foi morta porque estava no lugar errado e na hora errada. A gente tem que saber muito bem com o que a gente anda. Reforçou o delegado Calimão. Relembra o crime. Na manhã dos 24 de fevereiro, os vizinhos contaram que viram quando quatro homens chegaram às duas mortas e em seguida disparos foram ouvidos. Os corpos da mãe e do filho ficaram caídos na plantação de pimenta, a cerca de 30 metros da casa. Eles teriam tentado fugir, mas não conseguiam. Que horror, hein? Os outros dois corpos, a filha e do namorado. Como que essa menina de 15 anos vai namorar com um bandido, hein? A mãe tem que tomar... A família tem que observar o namorado da menina. E também a família tem que observar a namorada do menino. O namorado, enfim... Hoje em dia a menina tem namorado, tá tudo assim, né? Se a menina arranjar uma mulher pra ela, tem que saber quem é essa mulher. Se a menina arranjar um macho pra ela, tem que saber quem é esse macho. Se o menino arranjar um macho pra ele, tem que saber qual é o macho que tá com ele. Se o menino arranjar uma mulher pra ele, tem que saber. Porque pode ser um bandido, pode ser um vagabundo. E pode dar nisso. Pode dar uma tragédia. Quer dizer, a menina foi morta porque tava saindo com um vagabundo, tava saindo com um criminoso. Por causa dela, a família toda morreu. Então, caiu tudo na plantação de crime. Até o horror, né? Já na época do crime, a polícia informou acreditar que a chacina teria relação com o trafo de drogas. Já que Vinícius ainda, segundo os investigadores, tinha envolvimento com esse crime na região. Ele já teria sido preso em Minas Gerais. O jovem morava na casa do namorado há cinco meses. Aí, a mãe deixou um vagabundo entrar dentro de casa. De repente, ele que sustentava a família toda, né? A família ainda se recuperava de uma tragédia há três meses. Outro filho de Clauzira, Alan Júnior. Flery, de 19 anos, foi assassinado em Jaguaré. Segundo a PC, o jovem também tinha envolvimento com o trafo de drogas. Então, resolveu tudo, né? A família toda estava envolvida. Dois suspeitos do crime foram mortos em confronto. Dois suspeitos do crime foram mortos em confronto com a polícia. Outros dois foram presos ao longo das investigações. O último capturado foi Isaac da Silva Santos, no dia 29 de março de 2022. Ele estava escondido dentro de uma casa, em uma região de mato. E foi necessário montar um cerco para pegá-lo. PCC e mortes no norte. De dentro da cadeia, um integrante do PCC, no Espírito Santo, enviava mensagens, bilhetinhos, para seus imediatos, no norte do estado. Nos bilhetes havia ordens para execução e ataques. Assim, se sustentava o esquema criminoso. Em três anos, foram 18 vítimas só em Jaguaré e Vila Valéria. Os crimes eram violentos e por aí vai. É, minha gente. Compartilhe os nossos vídeos. Diga-os com quem andas que eu te digo quem és. Cuidado com quem você bota dentro de casa. Compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Compartilhe.